Gente, eu tô com esse tanquinho aqui, que eu vou mostrar pra vocês aí, que realmente acontece aí na questão do tanquinho, que o motor fica funcionando, mas não fica girando, certo? Essa é a afirmação do cliente, verdadeiramente, a correia fora do local, ó, a correia não tá quebrada, o pino aqui também não tá quebrado, percebe-se que tem um pequeno vazamento, isso aqui é sinal de vazamento, viu? É um pequeno vazamento que tá acontecendo nela, e aí o que acontece? Eu vou remover o pino, porque o que tá acontecendo com ela, se a correia tá caindo, é por causa dessa folga aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, por causa dessa folga, olha o tamanho da folga que tem aqui, então eu vou remover esse pino, certo? Ele não sai com a mão assim, porque eu já dei umas batidas nele ali, mas você bate nele aqui, aí ele sai, aqui ó, deixa eu ver se ele vai sair, se ele não sai, vou ter que, ó, saiu. É esse aqui, muito bom esse pino aí, muito resistente, provavelmente foi colocado aqui, não é dela, esse pino aí não é dela, porque o que vem nela aqui é muito frágil, e sempre ele rebenta, o pino daqui sempre rebenta, então, eu tenho aqui uma arruela, Eu vou pôr essa arruela aqui, ó, pra quê? Pra tirar essa folga, folga da polia, percebe-se também que essa polia aqui já foi até... Ah, ela foi invertida, a polia foi invertida, foi invertida, ela é dessa forma aqui, desse jeito aqui, e aí o cara colocou invertida, eu vou ver se eu consigo colocar do jeito certo, e se fica melhor. Vamos ver se eu consigo encaixar ali, ó, vamos ver se eu consigo encaixar ali o pino, né, se eu conseguir encaixar o pino, me tirar essa folga, bom galera, eu vou ter que dar pausa aqui, pra poder dar continuidade aqui nesse vídeo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, beleza, está aqui pra vocês aqui, ó. Tanquinho, não tá girando, tá funcionando o motor, escuta as horas do motor, mas não escuta ele, ó, encaixou aqui uma beleza, galera, se fica, ó, cadê a folga? Não tem a folga, cadê a folga? Não tem, ó, esse aqui é normal, esse aqui é normal, Mas aquela folga não é normal, certo? Vou fazer, eu tenho essa presilha aqui pra botar no motor, porque o capacitor tava fora do lugar, e aí eu vou botar aqui, pra prender o capacitor, beleza? Agora, eu vou botar colocando a corria, primeiro bota a corria no motor, e aí depois bota na polia, aí você vai rodando e segurando o tempo, deixa eu ver aqui como é que tá, A corria tá trepando, tá observando que tá trepando aqui, ó, aí o que que se faz aí quando a corria tá desse jeito aí, galera? Você vai, você vai fazer o seguinte, vou fazer aqui, quando a corria tá trepando desse jeito aí, tá vendo, né? Então a chance da corria, a chance da corria cair, deixa eu ver se tá pegando legal, ó, a corria tá trepando aqui, ó, ó, então a chance da corria cair é muito grande, Olha essa dica que eu vou deixar aqui pra vocês, atenção, vou ligar aqui o tanquinho, moeda, é a moeda que caiu, com certeza é a moeda, bom, Desse jeito aqui, ó, não é bom deixar desse jeito aqui, eu vou falar pra vocês por quê, porque a máquina quando tá sem peso, é uma coisa, Mas quando ela tiver com peso, ela vai forçar ainda mais, pra poder girar, certo? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar essa dica pra vocês, há muito tempo eu faço nos tanquinho, e sempre dá certo, vou mostrar aqui pra vocês, Olha, deixa eu pegar aqui, Nós vamos fazer o quê? Nessa questão aqui nós vamos fazer o quê? Ó, vamos tirar aqui o motor, você vai tirar novamente a corria, beleza? Nós vamos tirar aqui o motor do lugar, fácil de tirar, só tem esses dois encaixos aqui, ó, fácil de tirar demais, tira da tomada, e aí você tira esses dois encaixos, Tem esses quatro parafusos aqui, ó, Tira os quatro parafusos, Rapaz, eu trabalhando aqui com uma chave de fenda pequena, Sendo que a chave de fenda grande tá bem aqui do meu lado, Mas, enfim, vamos lá, Você vai precisar de quê? Você vai precisar de uma serra, Deixa eu pegar aqui, Achei uma serra, ó, Com essa serra aqui você vai resolver um grande problema aqui, Do nivelamento da correia, beleza? Você vai, ó, tirar a mesma quantidade que você tirar aqui, Você vai tirar aqui, E aí você não vai interferir em nada, No, tipo, na carcaça, Você vai interferir no nivelamento do tanque, Vou tirar aqui, Ó, Esse é o jeito melhor de tirar, É essa posição, Porque aí, Mesmo tanto que tá tirando aqui, tá tirando lá, Pronto, Pronto, Tirei aqui, né? Beleza, Agora você vai tirar do outro lado, Ó o tanto que eu tirei, Ó o tanto que eu tirei, Então eu vou tirar aqui o mesmo tanto, né? Ó, Praticamente é isso aqui, ó, Tudo no olho, Eu faço isso aqui sempre no olho, Sempre dá certo, Porque o tamanho é, Praticamente igual, Ó, Agora eu vou pegar aqui do outro lado, E aí vai-se embora, É isso, Acabou, Agora vamos colocar de novo o motor de novo, Ó, Você vai pegar o motor, Do jeito que estava, Ó, Enfiação pra cá, Do jeito que estava, Do jeito que estava, E aí você vai colocar, E volta no lugar, Vamos ver se deu certo, né? Ó, Ó, Botei aqui, Vamos lá, Coloquei aqui, Ó, Galera, Essa é uma dica aí, Que, Talvez você que não trabalha, Né, Cara que trabalha com isso, Talvez ele saiba dessa dica, Mas você que não trabalha, Essa é uma dica aí, Pra deixar a correia, No mesmo nível aqui, Da polia, Mesmo a polia do motor, A polia aqui, Da correia, Que recebe aí a correia, Agora eu vou botar a correia de volta, Mesmo procedimento, Você vai pegar aqui, Não sei se o áudio está ficando bom, Mas ó, Segurou lá na polia do motor, Você dá uma girada, Ó, Me diz aí, Se não desceu galera, Ó, Olha aí, Então, Essa aí ó, Nessa posição aqui, Deixa eu ver se está pegando legal, É que a correia está boa, Não está trepando em cima da polia, Então eu vou ligar aqui o motor, Vou mostrar para vocês como é que ficou, Se eu ligar o motor funciona né, Mas se eu não ligar, Não funciona né galera, Se eu ligar o motor aqui, Vai funcionar que é uma beleza, Vamos lá, Vamos lá, Aí galera, Observa que a correia, Ela fica dançando, Mas ela está dançando dentro da polia, É normal isso, Entendeu? Um pouco de empeno aí na polia, Ou até mesmo aqui, Na base da polia, Onde a polia encaixa, Mas, Desse jeito, O tanquinho vai trabalhar melhor, Sem cair a correia, Tá certo? Aí, Né? Posso deixar, De pedir, Se você gostou do vídeo, Já se inscreve no canal, Já deixa o seu like, Deixa o seu comentário aí nos vídeos, Tá beleza? Até o próximo vídeo galera, Até o próximo vídeo, Tchau,